Nos últimos 4 anos a cidade de Lima Campos recebeu mais de 40 milhões de reais somente com os royalties do gás. Porém, nos governos de Dirce e Jailson juntos, foram perfurados menos de 10 poços artesianos na nossa zona rural. São mais de 12 anos de abandono, justamente com o povo mais humilde. A gente vai trabalhar. A lava dessa alta daqui, aí pra beber vai ver lá em cima. Não bebo dessa não. Bebo lá do Bom Jesus que vem. Aí eu vejo, eu pago 10 reais pra botar dois bujãozinhos aí daí, ó. Os tipos de reais que eles pedem pra botar pra beber. Eu não posso ir buscar, porque eu não posso nem andar com minhas pernas doentes, não é? Não posso ir buscar. Eu sou o jeito de beber essa. Às vezes quando ela vem, não peço nem pra lavar roupa. Amarela, amarela. Da cor da camisa desse moço aí, ó. É o sonho de uma água boa aqui. Tem muitos aqui que não estão podendo comprar uma água mineral e é o jeito de beber essa água, entendeu? Bota do jeito que ela tá ali pra tomar o banho, pra lavar o cabelo. O cabelo fica duro. A roupa branca fica amarela. Léo, hoje eu te peço que, nesse momento, queremos que você traga uma água de qualidade, traça uma melhoria pra nossa comunidade, pra nossa água, que hoje contaremos com você. O acesso à água potável é um direito reconhecido pela ONU. Pelas nossas andanças em nosso município, temos observado o sofrimento e angústia do nosso povo em relação à água em Lima Campos, na zona rural e na sede. Vocês podem ter certeza que com o programa Água para Todos, a água se tornará abundante em Lima Campos, chegando em todas as torneiras da nossa população. É um sufoco. Se vocês veem lá o meu quarto ali, vocês dizem, não, ela tá mentindo. É município rico, que tem condição de fazer, dar uma casa pra uma pessoa que não tem, ele tem toda a condição de dar. Esse dinheiro pra onde vai, do município, esse dinheiro aqui do gás, era pra cair aqui dentro da nossa comunidade, que nós é que estamos em cima de uma bomba relógio. Lima Campos é uma cidade rica, próspera de gás natural, recebeu mais de 40 milhões de reais nos últimos 4 anos, somente com royalties. No entanto, o contraste com a extrema pobreza é nítido quando se anda um pouco pela zona rural. Nos últimos 12 anos, nos governos de Dirce e Jailson, nenhuma casa popular foi construída com recursos do município para doar à população que vive em casas de taipa. Eu não tenho nem explicação, né, minha filha, porque eu tenho tanta vontade que eu tenho de fazer minha casa, menos pequenininha, mas uma casa melhor, né. Essas casas de taipa aqui já era pra ter acontecido, até feito, mas o prefeito que nós temos nunca olhou pro bom Jesus. Os prefeito que ganha aqui, sempre de Lima Campos, 12 anos, eu não sei nem quantos anos esse homem tá aí nessa prefeitura. É dinheiro demais, mas eles nunca me ajudaram aqui. Quando chove, o meu esposo bota a lona em cima da casa, dessas de cobrir carreta. Olha, o jeito aí do quarto, tá aí com o tatu cheio de pau, pra segurar, olha aí. Eu já fui lá, falei pro prefeito, ele disse assim, a senhora espera a casa, a minha vida. Isso que ele disse. Aí eu fui mais. É hora de mudar isso. Chegou a vez de quem sabe resolver, chegou a vez de Léo Fontes e Marta Lima, 15. Léo Fontes e Marta Lima, 15.